Olá! Vocês sabem fazer tabule? É uma salada árabe. Como que a gente começa? A gente vai usar uma e meia xícara de trigo para kibe. E o que a gente vai fazer com ele? A gente coloca ele numa tigela e acrescenta água morna até cobrir todo o trigo. E vamos deixar aqui por aproximadamente 15 minutinhos até que essa água toda seja sugada pelo trigo. Então isso a gente está hidratando o nosso trigo, tá? Então eu vou esperar e já volto com vocês. Passados 20 minutinhos, olha só como o nosso trigo inchou, tá vendo? Só que o meu ainda tem um excesso de água. Se o seu também ficar ainda com um pouco mais de água, significa que a gente usou água um pouquinho a mais. Então o que a gente faz? A gente vai tirar esse excesso de água, tá? Vamos amassar até tirar o excesso de água. E aí a gente vai usar o trigo já sequinho. Que mais que a gente vai usar nessa receita? Vamos usar uma cebola picadinha, um quadradinho, um cubinho. Três pepinos, também picadinhos em cubinhos. Seis tomates picadinhos em cubinhos, que nós vamos misturar. Vamos usar salsinha, cebolinha e hortelã a gosto. E vamos adicionar o nosso trigo. E agora nós temos que misturar muito bem tudo isso. Agora que a gente já misturou muito bem todos aqueles ingredientes, basta só a gente temperar. E o que a gente vai usar pra temperar? Limão. Azeite. E sal. Agora é só misturar de novo. E experimentar pra ver se já tá no ponto. Se precisar, coloca um pouquinho mais de sal ou de limão, aí vai ao gosto de vocês. Mas é bem fácil de fazer. Não esqueça sempre de enfeitar com uma folhinha de hortelã bem bonita no meio. E assim nós já temos o nosso lindo tabule. Gostaram? Fácil, né?